Festas e Eventos TV Um oferecimento de Coca-Cola Zero O sabor de sempre, zero açúcar Realizada no mundo inteiro, essa divertida brincadeira chegou a Campo Grande este ano Confira o Pillow Fight Guerra de Travesseiros Muito popular desde a antiguidade Na cama No ringue E agora nas ruas Do mundo inteiro E Campo Grande, claro, Guerreiro também Mas de onde apareceu essa galera? Foi premeditado? Eu estava com eles no shopping, a gente foi comprar um fado A gente passou assim, aí estava Nessa zona e a gente Pegou e acabou entrando Tá certo, quem disse que coincidências não existem? E as travesseiradas para todo lado continuaram Teve quem levou várias Levei, levei, muitas Mas pra que tudo isso, hein? A gente está querendo só se reunir para todo mundo ser mais amigo e brincar Que tu quem nunca brincou de guerra de travesseiro? E quem que vai limpar a bagunça? Todo mundo, não é? Pillow Fight Day, um protesto bem humorado contra a guerra Melhor paz, guerra de travesseiro do que a guerra mesmo Tá certo, filhinha Antes de ser atingida por uma pena Do que por uma bala, né? Espero que tenha gostado da matéria Em nosso site você confere essas e outras matérias É só acessar e assistir www.eventostv.net Festas e eventos TV Seu evento acontece aqui Música 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 Música